Ve-lá essa cena, tá no posto do combustível. Ve-lá essa cena. Como que é, Manjúel? Ve-lá essa cena. Tá no posto do combustível, mano. Não tem como um dia nós vai mandar vir essa cena. Ve-lá essa cena. Manjúel, posso filmar na boa, né? Posso filmar na boa? Só quero até pedir permissão, só cheio. Tá aí a cena, Manjúel. É nóis, Manjúel. Aqui na ampula, é o reino do sorro com carro, Manjúel. Tem um posto de carro, Manjúel. Não tem nada a ver, Manjúel. Eu outra, não sei o que, o que. Até começar a trabalhar. É dinheiro de meus pais. Onde estamos. Essa ficou? Ve-lá onde estamos. Vamos fazer compra aqui. Não sei dar pra ser. Quando as cheias tá. Comprei Barber. Isso é Barber. Tá lá, sim. E... E... O lacoste. Vou mostrar. Uma pagaia aqui. Ve-lá Versace. Manjúel. Me agradecemos, Manjúel. Ve-lá. Deixa ela mostrar bem. Ve-lá Versace. Ve-lá Versace. Ve-lá Versace. dela tá aqui, tem essa aqui, Versace também, tem essa aqui, Off-White, Lacoste e Barber, men, esqueci lá, men, comenta aí qualquer coisa, é isso mesmo. O ship ao trabalho, tá, como, veja tudo isso, tudo isso é um gajo de, tá, comprar só para vos trazer conteúdo, para vocês verem, que isso é possível também, isso vocês podem ter, não é nada, isso é possível ter, eu quero vos contar uma história aí, mas o rio deve ser longo, então se você quer ouvir essa história, quanto planejei isso aqui, que ano, não sei, que muita coisa envolvida, para ter aquilo, aquilo ali um pouco, foram há anos, e como, fiz para ter aquilo, como tu vai fazer para comprar essas roupas, como tu armazenar meu dinheiro para fazer isso, então, vai ser um vídeo mais, muito longo, então comenta, eu vou fazer vídeo especial, especial só para vocês, o ship é o trabalho, estamos com,